Bom, hoje eu vou fazer um vídeo fazendo um rastelo de arame de aço. Vou utilizar um pouco desse arame, uma marreta, um prego, um alicate, uma serrinha ou cegueta e vou usar uma guia de, acho que é de gaveta, de armário ou guarda-roupa e esse cano metálico. É, eu acho que ele é 3 quartos, vou ver se não é, se não precisa usar solda, só ferramenta manual mesmo. Vamos lá. Bom, vou fechar essa cantoneira aqui pra ficar mais resistente e o arame de aço vai passar nesses buracos aqui ó, bora ver se vai ficar resistente. Eu reforcei aqui as pontas dele pra não ficar muito mole na hora de abrir e fechar o rastelo, né. Aqui também reforcei e desse lado também vou reforçar. Bom, aqui tá o, a chapinha né, que vai alongar o rastelo. Ela vai ficar nessa, nessa posição, baixar e levantar e agora falta modelar ele. Aí eu fiz um pouco mais comprido, porque a parede do cano aqui é bem fina, então tipo assim, a intenção é subir ele pelo menos 10, 15 centímetros, amassar a ponta aqui e e aí tá feito. Bom, passei os arames, agora bora modelar ele, depois cortar os excessos das pontas. Bom, pessoal, tá pronto, não teve como, teve que dar uns pingos de solda aqui, ele ficou um pouco mais reforçado, teve que colocar uma capa, que o cano também era fino e também pra essas hastes aqui não virar, ó, não virar pra lá e pra cá. Aí, vamos ver se, agora só falta eu ponho uma trava, ó, ele abre. Bom, aqui abre mais ou menos uns 40 centímetros. É difícil fazer com arame de haste, porque ele é muito rebelde. Eu acredito que vai dar um resultado bom. Bom, aí tá o resultado, eu tive que fazer a haste dele fixa e bora pro teste. E aí E aí Obrigado.